E aí, pessoal, beleza? Turma, vamos seguir aqui os nossos trabalhos na madrugada falando sobre esse jogaço que tivemos entre Lakers e Bucks, cara. Que jogo espetacular, duas prorrogações, cara, que jogo maravilhoso. E no fim, deu Los Angeles Lakers. Mesmo jogando fora de casa, sem o LeBron e chegando a perder por 19 pontos, o Lakers conseguiu vencer por 128 a 124. Grande atuação de AD, grande atuação do Austin Reeves e belíssimo jogo do DeAndre Russell, hein? O que esses três jogaram hoje foi brincadeira e, graças a eles, o Lakers chegou a 40 vitórias na temporada e embalou a sua quarta vitória seguida. Vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo pra vocês, mas antes vou me apresentar, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. E se não for inscrito, considere se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui o conteúdo é diário, todos os dias. Estou aqui comentando sobre os jogos, sobre a rodada, trazendo notícias, trazendo análises. Então, você que gosta de NBA, você que gosta de basquete, se inscreva que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se puder deixar o like no vídeo, clica no joinha, que ajuda muito no nosso engajamento, tá bom? Vamos lá! O Bucks começou o jogo bem melhor, né? Jogando em casa, o time botou muita pressão ali no primeiro quarto. A defesa foi muito bem, o time teve um excelente aproveitamento nos arremessos. 55% de fio de gol no primeiro quarto. E aí o Bucks conseguiu vencer a primeira parcial por 32 a 16. O Lakers chegou a reagir ali no segundo quarto, com uma run de 17 a 7. Diminuiu bem ali o prejuízo. Só que com o Yannis e o Lillard jogando muito, tendo um volume de jogo excelente, o Bucks voltou a desgarrar e foi para o intervalo com uma ótima vantagem de 16 pontos. O Lakers voltou a reagir ali no terceiro quarto, depois de boas bolas de 3 do DeAndre Russell. Só que o Bucks de novo conseguiu abrir e fechou o terceiro quarto, vencendo por 14. E no quarto período, o Bucks chegou a abrir 19, faltando ali uns 8 minutos para acabar o jogo. E tudo meio que indicava que o Bucks ia conseguir uma vitória boa, sem muito susto. Só que Andy, DiAngelo e Reeves resolveram mudar a história do jogo. Os três comandaram a reação do Lakers. Os três lideraram uma run de 16 a 2, que recolocou o Lakers no jogo. O Lakers conseguiu empatar e forçou a prorrogação. Só que vale dizer que o Lakers teve a chance de ganhar o jogo na última posse. O Walsh Reeves teve ali um ótimo visual para o arremesso, só que acabou que a bola não caiu e aí fomos para a prorrogação. Bom, na primeira prorrogação nada se resolveu. O Lillard até chegou a colocar o Bucks 2 pontos na frente, faltando 13 segundos, com uma boa laça de 3. Só que o Lakers conseguiu empatar e com um bloque absurdo do AD, no próprio Lillard, no estouro, o Lakers forçou a segunda prorrogação. E na segunda prorrogação, aí sim, o Lakers conseguiu matar o jogo, faltando ali 15 segundos. O Lakers conseguiu colocar 5 pontos de vantagem. O Bucks até esboçou uma reação, tentou reagir, só que o Lakers se segurou bem na defesa e garantiu uma épica, uma gigantesca vitória. Cara, 128 a 124. Assim, na minha opinião, foi uma das grandes vitórias do Lakers na temporada. O contexto era muito desfavorável para o Lakers, né, cara? Jogando fora, sem o LeBron, perdendo por 19 pontos, e Anis e Lillard jogando demais. Pô, era um contexto muito desfavorável. E mesmo assim, o Lakers conseguiu buscar a virada. Para mim, um dos grandes triunfos do Lakers nessa temporada, velho. Que vitória gigantesca. E os destaques, o trio. Austin Reeves terminou com um belíssimo triple-double de 29 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Atuação gigante do Austin Reeves, conseguindo várias big plays ali no final do jogo. Crucial para a vitória. DeAngelo Russell, 29 pontos, sendo 25 no segundo tempo. Fora 11 assistências. 12 assistências, perdão. Roubei uma assistência aqui do DeAngelo. 12 assistências. Mais um excelente jogo dele. E o Anthony Davis, velho. Simplesmente bizarro que o Andy jogou. O cara terminou com 34 pontos, 23 rebotes e 4 bloqueios. Que isso, meu Deus, cara? Que dominância do Anthony Davis. Jogou demais e excelente, excelente atuação dos três. Que vitória enorme, cara. Que vitória do Lakers, cara. Impressionante. Já o Bucks, derrota dolorida, né? Tomar uma virada dessa, jogando em casa, é duro. Ainda mais enfrentando o Lakers sem o LeBron. O Bucks era muito favorito nesse jogo. Então, acaba que o time fica com um gosto bem amargo na boca. Óbvio, o time teve momentos muito bons durante a partida. Até o quarto período, até o começo do quarto período, o Bucks estava dominando. Jogando demais. Só que não conseguiu fechar bem o jogo e... É duro, cara. É duro. Esse é um dos problemas do Bucks na temporada. O Bucks tem tido alguns problemas em fechamento de jogos. E hoje acabou pagando caro por isso. Mas teve os seus destaques. O Yannis terminou com 29 pontos, 21 rebotes e 11 assistências. Eu sei que muitos vão se lembrar apenas daquela andada que ele deu no final ali do tempo regulamentar e dos dois lances livres que ele errou nos últimos segundos da segunda prorrogação. Realmente foram dois vacilos ali. Mas o jogo em si do Yannis foi excelente, cara. Foi excelente. E o Lillard, mesmo não tendo o melhor field goal da carreira, 27 pontos. Matou aquela bolaça de três do primeiro overtime que colocou o Bucks na frente. Então, o Lillard teve um bom jogo também. Só que não foi suficiente. Faltou um pouco de atenção. Faltou defesa. Faltou muita defesa. E acabou que o time pagou o preço e sofreu sua 26ª derrota na temporada. Mas é isso, gente. Grande jogo. Um dos melhores jogos que tivemos na temporada. E uma vitória enorme do Lakers. Grande resultado. Grande resultado para a Los Angeles. Bom, o que você achou do jogo? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Reforça aqui o pedido do seu like. Se inscreva para mais conteúdo. E é isso. No primeiro comentário fixado. Eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto. E com sete dias grátis para testar o League Pass. É a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Então, você que não tem, vale a pena assinar. Porque aí você não perde nenhum jogo. E usando o link você consegue todos esses benefícios. E ainda ajuda o canal. Então, se puder dessa moral, serei muito grato. Rapaziada, é isso. Nos vemos mais tarde. Com mais conteúdo. Irei ainda analisar os outros dois jogos que tivemos na rodada. Só que aí eu vou fazer um compiladão dos dois. E aí eu dou mais uma passada por cima. Tanto do de Lakers e Bucks. Como o de Warriors e Hit. Que tem análise no canal. Você que não assistiu. Dá uma olhadinha depois. E é isso. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E tchau. Tchau.